Oi, oi! Mais um vídeo aqui pro canal. Você não aguenta mais fazer mil e uma coisas pro seu cabelo crescer e não ver resultado nenhum. Vou te contar nesse vídeo como eu consegui um crescimento acelerado em apenas 3 meses. Esse é o meu cabelo há 3 meses atrás, sim, ele tava bem curtinho. E aqui já ele atualmente cresceu bastante em pouquíssimo tempo. Primeiro hábito que eu mudei, que já é a primeira dica, foi mudar completamente todos os meus produtos capilares pro meu objetivo. E é o crescimento acelerado e saudável do meu cabelo. Passei a usar produtos que tem biotina na composição, como esse daqui, olha. É o kit que eu tô usando atualmente. Esse que eu acabei de mostrar pra vocês é a máscara de tratamento. E aqui tá o Livin, ó. Mas eu uso o kit completo, que é o shampoo, o condicionador, o Livin com produção térmica e a máscara de tratamento. Aqui na embalagem do produto já diz que contém biotina na composição de todos os produtos desse kit. Ah, Melissa, mas por que você tá falando tanto da biotina? Por que que ela é tão importante assim? Ela que é responsável pelo crescimento e fortalecimento dos nossos fios da raiz às pontas. Segundo, eu parei de fazer receitinhas caseiras e passei a usar máscaras mesmo específicas pra seguir um cronograma capilar direitinho. Não tô falando que as receitas caseiras não funcionam, que elas não prestam. Até porque eu já usei muito aqui no canal, eu sempre ensinei receitas. Mas eu optei hoje em dia produtos que foram estudados, foram feitos com um objetivo específico ali. E que trazem resultados rápidos e maravilhosos pro cabelo. Até porque eu não tô falando nesse vídeo só de crescimento. Eu tô falando de saúde e de crescimento também. Voltei a usar suplemento vitamínico. O poder da suplementação vitamínica é maior do que vocês imaginam. Pra vocês terem ideia, você percebe se uma pessoa é saudável olhando pro cabelo dela. Se aquela pessoa estiver com muita queda capilar, cabelos fracos, quebradiços... Sabe aquela pessoa que anda ali pela casa e você vê os fios ali pelo chão do cabelo dela, indo por toda a casa? Essa pessoa não tá saudável. Ela está com carência de vitaminas com certeza e precisando de nutrientes. E é aí que a suplementação vitamínica entra. Ela não vai ajudar apenas na saúde dos seus fios, como vai ajudar na sua saúde no geral. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não consegue adquirir todas as vitaminas que o nosso corpo precisa. Mesmo se alimentando ali com muitas vitaminas que o nosso corpo precisa. E o suplemento vitamínico vai entrar aí. Se você tomar ele todos os dias, você não vai ter com carência de vitaminas. Seu cabelo vai voltar a ser forte, vai parar com essa queda capilar, vai crescer super saudável. Suas unhas também vão crescer e você vai estar cuidando do seu corpo de dentro pra fora. Quarta dica, eu parei completamente de ficar prendendo o meu cabelo por muito tempo. Fazendo aqueles coques ali, sabe, bem presos. Chega a cabeça a dói de tanto que tá forte o coque. Se você tem esse hábito, pare o mais rápido possível. É uma dica aqui realmente de amiga pra você. Não tem problema você fazer um coque ali uma vez ou outra. Tô falando de realmente ficar assim uma tarde inteira, o dia todo, principalmente piorou. Fazer isso, prender o seu cabelo muito forte, além de dar dor de cabeça, deixa os seus fios muito fracos. Porque eles não aguentam toda essa pressão. Se eles estão fracos, sensíveis, vai ocorrer a quebra e a queda capilar. E você vai estar ocasionando vários problemas capilares com um único hábito que você tá fazendo aí no seu cabelo. E pra você que se interessou pelos produtos que contêm a biotina, estão disponíveis agora na minha loja. Hoje eu vou deixar o link dos produtos e do site da minha loja pra você ir navegar lá na descrição desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Eu tenho certeza que quando você começar a adotar esses hábitos na sua rotina, seu cabelo vai mudar completamente e vai crescer super saudável. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal. Lembra de dar o like, que é muito importante pra mim. Comenta se você quiser parte 2 aí, dicas pra crescimento acelerado. E se você tem uma amiga ali que tá precisando dessas dicas, já lembra de compartilhar esse vídeo com ela também. Ativa o sininho de notificação. Beijo, até o próximo vídeo.